dessa cama, camada, havia, não sei de fato o que, não estava entendendo, parecia que atravessava a tocha de fogo de um todo, de um poço do outro para outro. E quis, assim se repetia, e diversos, abaixo daquele plástico, naquele planeta, então parece que perguntei qual velhinho que esteve comigo, o que significava aquele, parecia que a dita seguinte são as deslocações dos espíritos, deslocações de espíritos, de um lado para o outro, que estamos isolados para você, que você não veja, seja atendido. Seja atingido. É, em dado momento, após o barquinho, a canoa, que se movem momentaneamente, pude verificar que foi estacionado, de repente, no latão, latão, cartão, não sei o que é, eu via que tudo aquilo, ora parecia, e oravam aberto, no alto, uma coisa feia, parecia cheia, parecia um bicho, perguntei, ele me disse que, naquela hora, de todos os dias, à noite, não seria quanto mais havia grande influência dos homens da Terra. Sraeta, agora dá uma passadinha nos outros cadernos, só para a gente poder ver. Não, não, é porque isso aí a gente vai ler um por um, eu só estou pegando uma sequência, porque eu achei interessante que foi o começo da coisa. O senhor frequentou a escola de médium, lá na Veneranda, Vicente Benati era o professor, aqui, ó, é, procurou o Dom Rosinha, no Centro Escrita, lá, Caridade, Paz e Amor, sei lá como é que é, né? Quando começou, quando começou, eu fiquei doido, porque eu não sabia o que eu fazia, aí começou, tudo é jeito, ver, ouvir, falar, visitar, ó, continuação do primeiro livro, é, velho, manifestação do dia 21 de maio de 1972, em casa, às sete e meia. Para iniciar, fiz a prece dominical, e eu pedido para todas as criaturas, encarnada, desencarnada, a seguir, solicitei a presença do meu guia, São Sebastião, a seguir, para iniciar, fomos em casa de Dona Rosinha, presidente do Centro, encontrá-la deitada, e a seguir, chamei-a, e três vezes, seguida assim, Dona Rosa, Dona Rosa, Dona Rosa, ia seguir, endoidecei-lhe, endi, onde está? Aqui, endirecei-lhe, endoidecei, não, enderecei-lhe, palavras de encorajamento, dizendo que o trabalho que estava praticamente quase terminado, não era para deixar cair, pois faltava muito para que a tarefa fosse, você ficou quantos anos com a Dona Rosinha? A vida inteira. Que ano que é isso? Até morrer. 21 de maio de 72, até, ela morreu faz quanto tempo? Não, muitos anos. Mas mesmo depois que ela morreu, mesmo depois que ela morreu, quase 30 anos fiquei com ela. Mesmo depois que ela morreu, o senhor continuou frequentando. É. Aí, ó. Agora tem outro caderno, só para a gente poder ter uma ideia. Aqui o Guido Samuel, outro, vendo? Aham. Vamos ver aqui, visita do campo de trabalho. Aí, ó, aqui vai longe. Vai histórias. A gente vai ler separadamente cada caderno. Mas pega outro, só para a gente poder ter uma ideia. Terceiro caderno. É, esse aqui, olha até onde que vai, ó. Fechou, 122 folhas. Ah, o senhor colocou numa sequência, 96, 127, quer dizer que está fácil de saber qual que é. Aqui, Aqui, por exemplo, 96, ó, primeiro caderno. Aí o senhor continua ali, 97, quer ver? Aí, não, esse aqui, é mais ou menos. Continuação do primeiro livro, né? Deixa eu ver aqui, aí o senhor começa a marcar os números de novo. Porque aqui é o segundo caderno. É, olha lá, a continuação do primeiro, não é? É. Aqui, ó. E aí, como é que continua lá? 118, 119, não sei. Onde que aparecem esses números aqui? Não, é tudo numerado. ó. Aqui, você quer ver? ó, ó. Aqui, ó. 1, 3, 5, ó. 5, 7, 9, 11, Tá bom, é que o caderno tem essas folhas. Não é a sequência do primeiro caderno. É sequência, é sequência, mas não continua a numeração do primeiro caderno. Começa de novo, em cada caderno começa de novo. 2, 7, 8, 8, é só para evitar de perder as folhas que o senhor anotou. É. Agora aqui, ó. Luiz muito forte, muito forte, tá, tá? Não é Luiz, é Luiz. Uma flor, sabe? Dona Amor, uma flor, dona Lindinha. Aí já tava aqui, já tava fazendo o culto na casa, dona Lindinha. Reunião dia 14 e tal, na, em casa do doutor Agnello Morato, culto. 14 de julho de 73. 14 de julho de 73. O Agnello Morato, ele morreu dia 23 de julho de 1973. 23 de julho. Como? Dia 14. Ou foi dia, não, 23, certeza. 1973. O Agnello... Então, então o senhor começou. pera, antes de morrer. Antes de morrer, o senhor já tava frequentando. Culto que são do ar, 18 e 10 minutos, após a prece. Podemos identificar o seguinte, o Agnello Trouxe, no dia auxiliar... Não, eu tava morto já. Aqui, ó. Acertei errando a data. É, porque eu pus aqui 14 de julho, morreu. A não ser que não foi 23 de julho também. 73. Foi em 72. Tá vendo? Ela escreveu o seguinte, algum momento ainda, eu vou... Papai ajuda a mamãe e tal, observação aqui. É, não tem aqui. Bom, deixa eu ver aqui, ó. É o 2? Pega o terceiro caderno. Porque nós vamos ler separado, cada um, entendeu? Então, é só pra gente ter uma ideia do conjunto. Aqui, não sei por quê. Terceiro caderno, 73. O caso de escrever poesia, espírito do senhor Rosso, óbvio, é o dono lá. O senhor Rosso fez poesia? Ah, não sei. Lê, vamos ver. não. Não, o caso que vamos descrever, tinha pessoa, o espírito, do senhor Rosso Pereiro, falecido, 4 de maio de 1973. Quer dizer, olha lá, acho que quer dizer que já pulei. Ficou em branco. Na rua Francisco Barbosa, certinho, estou aqui, a noite, dia 4 de maio de 1973, visitá-lo e tal. Deixa eu ouvir visitar, não. Ele não está morto. Ah, não, está assim, falecido aqui, falecido, dia 4 de 73. Depois, fomos visitar a B, né, andava pra lá, pra cá. Em tempo, o senhor Agnello nos perguntou sobre a situação do espírito, do espírito. Onde está? Aqui. O senhor Agnello perguntou sobre a situação do espírito, é espírito do pai dele, reparei. Ao que nós dissemos, não estava disperso. O senhor, o senhor José, não sei o quê, Zé Russo, pai. Hein? Zé Russo. Russo proferia saudação de... Despedida. Pedida do corpo. Notamos o seguinte, passava-se a olhar no seu que feito, o senhor Rosso havia feito em favor de todos, vítimas. Viu a garrafa de água fluidificada, mas aqui, não sei se o senhor Rosso pediu orientação do pai dele. Aqui. O Agnello estava perguntando a situação do Russo. Bem a situação, é o altar. Não, eu já li. Não, mas você não sabe. Aí eu peguei e falei assim, meu pai deve estar bem. Eu falei, o pai do senhor está numa cerca? O pai do? O pai do? O pai do? O pai do Morato. Ah, tá. Ele falou, meu pai era um homem assim. Homem firme. Eu falei, olha, pelo que eles estão mostrando aqui, eu acho que vai sair cacetado ali, ele e o... E o cara por causa de divisas, estão brigando. Divisas de... para mim, passou a cabeça, o papai era um pouco nervoso. Aí confirmou aqui, eu nem conhecia ele, eu sabia, eu já falava, naquela época, ele estava brigando por causa de ser, porque o povo era doido por causa de coisa, meu pai era muito firme, só que ele estava brigando. Aqui nela morava, Zé Russo e outros, se acercaram do corpo do senhor Roso. Bem, aqui estavam vivos. É, o velório do... do Roso, do Roso Alves. Ferreira, né? É. Pessoal, pega o outro caderno. Bem, depois nós vamos passar, são oito cadernos? Ó o quatro, deve ser, sete ou oito. Eu achei que era certo. Esse caderno tem a finalidade, um, de registrar os acontecimentos, visões, sabermos e tal, tudo lá, né? Dia oito de julho de setenta e três, oito, na casa totalmente, não, um caso de tratamento espiritual no dia oito de março, na casa de Janda, uma companheira nossa que reside a Florian Peixoto, no número lá no sei, vinte e uma, vinte e uma hora e trinta minutos, à noite, foi iniciado tratamento espiritual de Dona Yolanda, não faço ideia. Yolanda é a mãe dela, não é? Não. É Jandira que é a mãe dela. Dona, 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 a mãe da Janda, chamava, Dona Joaquina, mais ou menos assim. e Orlando, essa Orlando é outra. É um caso qualquer. O diretor Juca. Doutor Juca. Após estar presente nessa hora. Doutor Juca? É, o Juca não era doutor, não, não sei quem que é, com bastante, solicitando, espiritual, material. Pois, o doutor Juca nos disse que totalmente... Doutor Juca deve ser algum espírito, não é? É encarnado. Dia 9 de julho, também e tal, pedimos, Sebastião, o nosso guia, notamos o seguinte, uma equipe, novamente, benfeitores e tal, e coisa, deixa isso, dona Joaquina, dona Eulanda, é, foi descrevendo, 10 de julho. Pega outro caderno. Porque antes, no dia da morte, do Agnelim, ah, que voou o Genoveva também, ah, já estava lendo, da Genoveva, o que que foi, quem fala da Genoveva? Da Genoveva? É. Novamente estávamos, no dia 11 de julho de 1973, em casa da Janda, para dar continuidade ao tratamento de dona Eulanda, deve ser alguma que, né, que a mãe da Jandira se chamava Joaquina. É. Para iniciar, após a prece, foi designada para estar presente naquela reunião, a vovó Genoveva, que pôde, então, que... A vovó Genoveva cuida de espírito, em dificuldades, lá nas regiões umbralinas, né? Isso, é, dava-se a posse dos guias, inclusive, notamos, tal, iguais, do Chico Xavier, e Holanda, ah, não adianta, sei a coisa aqui, aqui. Dia 12 de julho, estava no dia 9 e meia, viagem de volta para a nossa terra. E o doutor Alberto Salermo, professor Vicente Benatti, quando em dado momento, pedem sintonizar o que a minha mulher e o Milton, dona Joaquina, a Janda, estava todas reunidas. E podemos identificar o seguinte, a Janda, orava, pedia proteção a Deus e a todos, mentores espiritualidades. Não sei o que para aquela reunião em nós assim. Seguinte, nosso irmão Edson não está presente, mas seu pensamento está presente conosco. Ainda em outra parte de nossa evidência, pudemos verificar se o tratamento foi feito. Normalmente estávamos presente lá de esquerda. Alguém falou, alguém foi lá, não sei como foi isso não. Dona Eolanda, temos ainda dizer que nosso amigo Milton também identificou-se quanto ao tratamento. Era um rapazinho que seguia nós. 13 de julho. O senhor não estava nesse dia e o senhor assistiu a reunião de longe. E alguém falou, não, o senhor é de estar aqui. É um negócio mais ou menos assim. Houve isolamento de 14, Júlio estava naquela casa de Holanda. Já há uns casos aqui. Pega outro caderno. Vamos dar uma passadinha rápida em cada um. Isso aqui, vamos ver aqui. Terminando esse dia 21. Já passou em 74. Juca escreveu, sendo como o senhor escreveu, não sei não. Fim da reunião, dia 28 de fevereiro, 70 tratamentos. 29 de janeiro, 75 já. Queria que eu já não... Ah, que nessa época, capaz que eu estava escrevendo algum livro, alguma coisa por isso. Fazia menos diário, né? É, menos diário. Aqui, mensagem de 75, ó. 75. Quinto livro. Maria Cândida de Jesus, mãe da Zilda, meus queridos. Aí ela vem... Via-me como verde agarrada. É a mensagem dela, é a mensagem que ela passou aqui. Isso aqui não tem lugar nenhum, né? Porque é muito antigo. A mensagem dela, ela assinava a Maria Cândida de Jesus. Sou o Tianza. Aqui também, esposa do Pedro Pesica. Aí outra mensagem. É. É. Eu também... Aqui também, eu assisto a mensagem, ó. Agora, é a mensagem... Passa pra outra. 15 do set. Sou o Tianza, esposa do senhor Pedro Pesica. Isso é velho toda a vida. É uma mensagem que mandava. Encontrei a amiga, então ela assinou. Quem que assinava? Tianza. Tianza é a ela. A mensagem vem até aqui. E ele fala, não sei do que, aquilo. Não, é só pra gente ter uma ideia, velho. Em casa do Jumira também, outra mensagem, tá vendo? Jumira Botelho. É, Botelho, ó. O guia, nossa irmã esteve durante algum tempo em estado de perturbação. Ditado pelo guia, a grande guia Sebastião, que falou do Lourival e tal. Esse Sebastião aqui, ele sofreu os dentes, desmanchou. Puseram só as peças dele num caixão, entendeu? Então, foi terrível. Agora aqui, Lourival, é a mensagem dele, ó. Ó, nem sei se tem a Lourival. Então, pode ser que tu vai até passar da linha, tem que olhar. É mensagem, letra M, mensagem do Lourival, pra mãe. Alô, amigos. Dioneta. Ei, isso é Dioneta. Isso aqui, eu já tenho mais. Ah, isso aqui é minha mãe, Zumira, né? Era viva, ó. Esteve aqui meditando e hoje foi me permitido que transmitisse a Zumira. Que é Dioneta. A respeito da... A respeito da... Essa é Dioneta aqui, ó. Era o Rostureiro, eu tô vendo ela, ó. Agora eu tô vendo. É na rua Mons. Rosa, eles queriam com a Tiradentes, tem o funerário dentro do Flamengo. Não tem lugar a gente compra pastéia, pra direita. Ela morava ali. Ela morava lá, essa Dioneta. Tá, deixa pra lá. Em casa da... Não sei o que... Da Zilda. Essa é a mensagem aqui do Lourival, ó. Quer ver, aqui, ó. Dia, não sei, obrigado, papai, mamãe, ó. Quer ver? Ah lá, Lourival. Tem muita mensagem do Lourival. Precisa de ver se tem. Se não tiver lá, né? Ele vai passar. Caderno, que isso aí vai ser só mensagem. Vamos ver o outro, o que que tem aqui. Aqui, ó. Aqui também, do Guinelinho, ó. Aí eu já passava. Escreveu aqui ou direto lá. Tá vendo aí? Da mensagem. Recebida em casa do Botelho. Senhor Botelho. É, isso aqui. Isso aqui já dá na Zulmilho também. Não, não é Zulmilho, não. Não, Sebastião. Então, Lourival está presente juntamente com, não sei o que, filho de Lourival. É, aqui é uma anotação à parte. Atrás é a mensagem do Lourival. Aqui. Aqui do Lourival. E aqui do Lourival. É. João e Maria. Ah, uma história. É uma historinha de João e Maria. Contada pelo mentor. Quer ler ela? Lê aí. Vai. João e Maria na espiritualidade. Será que é? É uma historinha. Vai, conta aí pra mim. Aqui, acaba aqui, vai. É isso. É pequenininha, vai. Diz no mentor que João era um moço que namorava Maria na terra. Um dia na terra, quando viajava em uma, foi colhido por um veículo e veio a desencarnar. Vem depois Maria, com a decorrer do tempo, adoeceu e na época certa, após o restabelecimento espiritual de ambos, após a autorização dos irmãos, após a autorização dos irmãos maiores, eles se reencontraram como dois pombinhos e estavam novamente, se encontravam debaixo de uma alga parreira. Passavam, passavam hora para cá, hora para lá, então, em dado momento, tomaram de um barquinho e passaram sobre o acostamento, como a beira-mar, um grande lago. Rememoravam, então, os velhos tempos em que conversavam, ainda não estavam totalmente conscientes do seu passamento para o plano espiritual, mas não viviam apegado ao corpo, somático, matéria, pois já entendiam, então sabiam que algo tinha acontecido a eles e ainda discutiam, ou melhor, conversavam sob certo ponto de vista, ainda não entendiam. Ao chegarem ao objeto, pararam e acostaram sua pequena embarcação e eles fizeram a passagem pela moita, não sei, mata, e quando estavam já a alguma distância, encontraram o espírito necessitado e ficaram assombrados, gritaram para o socorro, e nisso guardiam o quê? Acharam um bicho, né? É, 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 e guardavam que eles estavam protegendo, logo veio e deu-lhes coragem e palavras de conforto e ainda consegue acalmar o espírito necessitado, mas ele sai corcundo e com os olhos embugalhados, então João e Maria, juntamente com o seu guia, tornaram a pegar o barquinho e retomaram ao seu lado. Sebastião, o caso contado, contado pelo... É, João e Maria é um nome... É, aqui, isso aqui é o mensagem do Durval, ó, aqui, ó. Alá, Durval! Isso aqui... Também é do Durval. É do Durval, vai. É do Durval também, ó. Vai passando, hein. Oi, Durval também. Vamos pegar outro caderno. Miguel Sábio de Melo, ó, o velho. É, lê. Meus queridos amigos e irmãos... Não, a data, começa na data, 7 de nove de 75. Não. É, ué. Bem. Ó, mensagem recebida em casa de Zilda e Dona Maria. Ah, Deus. Na casa do Durval, ó. É, 7 de nove de 75. Meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a todos vocês. Estou satisfeito nesse instante, pois vejo uma plena de espíritos ajudar todos os amigos aqui presentes. Permitido-me foi, nesse instante, estar presente nessa reunião. Estou aqui com a Idulinha. Hum, é o filho... Eles tiveram a Idulinha, que era mais velha, mais velha que o Wilson ainda, né? A primeira, o filho foi a Idulinha. Depois, o que veio isso? Entre amigos da espiritualidade maior, agora quero dizer da minha satisfação. Vejo uma longa estrada iluminada, que nos mesmo trabalhaste e que Deus está sempre conosco. Agradeço por esses momentos. Obrigado, meus amigos. Digam a Idulinha de minha satisfação que eu me sinto em participar dessa reunião. Então, o meu agradecimento a todos vocês, de minha querida Idulinha e do amigo Miguel Sarmelho. Foi numa outra casa que um recebeu de outro lá. Casa da Zilda, morada, mensagem de quem? É o Durval. Fala sobre Durval. Não, e aqui? É, Durval. Ah, é, a informação Durval, é. A casa vai ser esteja. Querido papai, que é a Idulinha, estamos aqui. A mensagem do Durval também. Durval também. Vamos ver, outro caderno. Pega outro caderno agora aqui. Ah, é sexto caderno. Mensagem dia 4 de julho, a mãe Durval em julho, já de 75. Aí, diga, mamãe, não sei o que, né? É Durval e a Guinelinha que eu tenho aqui, ó. Mensagem. Vai dando uma passada agora, vamos ver. Durval. Durval. Rosas de Novembro. Vixe. Não, então, leia essa daí do Rosas de Novembro, que é interessante. Em casa da filha Dona Elza. Nossa, não faço ideia aqui. Lê aí, peraí. Vai. Meus amigos e meus irmãos, permitido-nos foi trazer nossa mensagem, Elza, para que pudesse registrar a sua presença, juntamente com seus familiares, principalmente com seus filhos, nossa irmã Elza. Nossa irmã Elza queria falar diretamente a vocês, mas foi talvez para, por deliberação dos amigos espiritual, que foi nos incumbido dessa tarefa. Por isso, ela manda dizer que se encontra bem amparada, mas gostaria de dizer, posteriormente, seu estado espiritual. Quando, ao chegar na espiritualidade, encontrou amigos que ampararam, assim que pedir a Deus ajuda, aos nossos irmãos desencarnados pelo pensamento, foi ajudada a nossa irmã, diz-nos também que encontra constantemente ligada com seus familiares. Agora, diz-nos aos nossos amigos superiores, maiores, qual o tempo concedido a nossa irmã? E não sei o que, fora, eles foram, Elza, foi, sei, foi esgotado, pois a emoção terminou, lhe conta. Manda lembrança a todos, abraça a todos, e não terem esquecido... Quer dizer que Rose e Genoveva falaram pela pessoa lá, não sei o que. Aí, culto, não sei o que, iniciou-se, não sei o que que é. Caneta vermelha difícil, Elza. Apagou. Pega outro caderno agora, Sérgio. O senhor pegou uma caneta ruim. E aqui um lápis. Não, mas o lápis ficou bom. Para uma reunião, dia 9 de maio, não sei nem de que ano, porque... Eu sabia que o senhor tirasse xerox de uma caneta vermelha, nem pega. É, né? É, xerox nem pega. Teve uma vez que eu precisei escanear. Ih, caneta vermelha, não tem jeito. Escanear vermelha. Quem falou que pegava? Você digita. É, esse aqui não tem nem... Não tem nem nada. Mas é uma mensagem. Tudo é uma mensagem, tá vendo? Deixa eu ver, esse aqui... A imagem tá boa do lápis, entendeu? É. Ô, velho, pega outro caderno agora. A reunião do culto. Isso aqui é um acontecimento que aconteceu junto e tal. Informação de um, de outro, né? E ó... Sai daquela, né? Aqui é... Mauro Barbosa. Franca, 23 de maio de 74. Tratamento... Tratamento de Mauro Barbosa. Não é? 74? Que isso? 76, velho. Então, mano, não vai não morrer da mulher que faz ideia. Você foi esse ano em... Pô, de 2000? Tratamento, mas ela tá encarnada. Ah, conosco é uma presença diversa. Nós podemos... Ela tava doente. Ah, tá certo. Tá certo. Tá doente. Teve uma época que o senhor achou até que ela ia bater as botas, que ele tava... Tá bem ruim. Tava ruim. E julgar o direito de poder fazer... É, é um tratamento, ó. Olha quanta coisa, né? Aqui, ó. E também notava-se que... Marca, marca pra mim isso aqui, ó. Então, põe um papel aqui pra marcar esse texto que nós vamos ler depois sobre o tratamento dela. Marca aqui, ó. Alguma coisa. Aqui, peraí. Deixa eu pegar uma folha. Aqui, se liga o senhor. Aqui. Ó, pronto. Aqui, ó. Cadê naquele jeito? Isso é, a bateria vai acabar. É? É. Pena aí. É, mas tá bom. Já foi quase duas horas. Isso é, eu vou encerrar, então. Depois a gente continua. A gente vai voltar no mesmo tempo. Ó, sexto livro, viu? Tá bom? reu. Eis po�� Smith Smith na Experience. E aí, ó. 4 lat dedicated, ó. E aí?